essa é especial em fazer aqui essa em 4k pra vocês verem aí olha só que coisa mais linda muito bonito em salão do automóvel de cinema 2017 14 de março é muito alto Boa noite. 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 O que é que é? Tchau, tchau. o espetáculo fechando então galera um abraço aí até mais fazer uma selfie aqui